Bem depressa eu toco uma canção que fala revelando Um amor que tanto eu guardo No meu peito esse coração de sujeito sem defeito com defeito de amor Esse coração sem defeito com defeito de leito na minha dor Bem depressa eu guardo notícias sua vida vem Com paixão notícias sua vem na madrugada fora Seu amor Meu bem eu digo essa Seu também amor paixão Sei que vai me dar seu amor que eu dou o meu Mais do que pode eu dir o meu amor Seu amor Seu amor Adeus meu bem E aí E aí E aí E aí E aí